Estamos aqui em pleno Gokoré assistindo o resgate do reboque do caimã. E aí eles esqueceram que na frente tinha uma árvore e na trás tinha um poste. E agora nós estamos querendo saber qual é a ideia do artista. Se ele vai conseguir colocar entre o poste e o barco. Esse reboque está levando para trás e aí ele clara o risco de despencar em cima do manaim. Acho que não, né? Ficou meio estranho esse reboque dos caras aí, mas a merda está feita. Agora jogar dentro da água de volta não compensa. Vamos ter que achar uma solução aí. O caminhão está empinando, segundo informação. Se eles levarem mais para trás o caro risco e o caminhão empinar. Aí eu, assim, penso que o planejamento do brasileiro é uma coisa bem interessante. Olha lá o caminhão, você foi, você foi a merda. Olha só, olha o que está acontecendo. E aí ele caiu. Meio... 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 Maravilha... Tchau, tchau.